Vê, assim, vê, assim, ouvir Vê, assim, eu não sei quem é Vê a cidadã, Vê a cidadã e o Vê, Vê a cidadã, 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL